Eu acho que eu tenho um desculpador na minha cabeça e aí tem uns parafusos, sabe? Sim. Cara, eu tô sentindo uma coisa assim, tipo, um arrepio, sabe? É que tá frio, né? Ai, eu não quero viver com simplicidade, não. Vai ter que ter isso? Oi, meninas! Tudo bom? E meninos também. Hoje, o Soltem no Brasil te trouxe aqui pra Goiás. Mais precisamente, na Chapada dos Veadeiros. Esse lugar cheio de mistérios que eu prometo desvendar todos eles pra você. Tá começando agora mais um programa. O Soltem no Brasil! A Chapada dos Veadeiros fica em meio do cerrado de Alto Paraíso de Goiás, meninas. É um lugar cheio de natureza, com cachoeiras, cânions e um detalhe bem diferente. A crença em ETs e discos voadores. Meninas, eu tô aqui no Poço Encantado, gente. Em Teresina de Goiás, tá? E reza a lenda, é uma lenda aqui, né? Que esse poço tem diamante dentro, gente. Eu quero! Eu quero pra mim! Então, um desses lugares maravilhosos daqui do Soltem no Brasil, e a Dia TV também, Tuto Pão, vai mostrar pra vocês, gente, esse lugar aqui, que é o Poço Encantado. E já começamos com esse encantamento aqui, gente. Já começamos com esse encantamento aqui, gente. Isso aqui que... Gente, não vem nem do negócio, ó. Não vem nem da madeira, né? Vem de um cano aqui e colocaram aqui pra enganar turista. Desculpa, mas é a verdade, gente. Não tô aqui também pra passar poeno pra ninguém. Vou beber aguinha do Poço Encantado. Nossa... Vamos ver a mamica inteira. Gente, aqui... Não é que eu sou fresca, não. Mas a Laustude é diferente. Ai, blogueirinha, o que é a Laustude? Procura aí, gente. Também pesquisa, né? Laustude? Acho que a Laustude tem muito a ver com áudio também, né? Porque meu ouvido tampou, gente. Igual como se estivesse no avião. E também, tutupom, meu nariz entupiu um pouco. E o meu olho, gente, ele não para de lacrimejar. Não para de lacrimejar. Porque Goiás também é muito próximo, né? De Brasília. Eu já fui pra Brasília e minha pele, gente, olha, já tá ressecada. Toda ressecada. Então, sem estar com hidratante, entendeu? Se hidratar, não só bebendo água, né? Hidratante corporal mesmo. Agora vamos nessa cachoeira que eu tô doida pra ver esse diamante, né, gente? Vamos achar esse diamante comigo. Então, gente, eu tô adorando esse passeio, né? Eu tava precisando de uma coisa assim, mais good vibes. Eu queria mesmo entrar em contato com a natureza, sabe? Eu tava precisando... Eu tenho esse lado meu super vegano, né, gente? Super ativista e ecológico também, né? Então, isso pra mim, gente... Ai, esse chino de matagal me lembra tanta coisa. Enfim, gente, tô adorando isso aqui. Não, não, vocês foram de brincadeira comigo, né, gente? Nossa, vocês aqui odeiam essas coisas de... De passarela, ainda mais essas assim, de... De madeira. Atenção, não pule sobre a ponte para balançá-la. E sobrecarga pode causar o rompimento dos cabos. Tem que tomar esse cuidado. Ai, gente... O bom é que ela é espaçada, sabe? Porque eu já peguei pior, hein, já. Ai, que... Olha, olha só! Tô falando! Pera aí, eu não vou no sério. Anda devagar. Eu... Me senta... Para, eu não tô brincando. Eu tô... Vamos no sério. O negócio já não dá nem pra segurar. Nossa! Eu me sinto alta, gente. Não tem altura. Ó, minha cintura pega aqui. Ai, que susto. Eu vi aquela pantalhinha dentro. Para, eu não tô brincando. Parece um campo de futebol. Isso da gente constrói que tem assim, sabe, em terreno. Então, gente, a cachoeira em si, ela tá bem nervosa, né? Eu acho que foi eu chegar, eu não sei por quê. Eu atraio nervosismo. Né? Ela tá bem nervosa hoje. Nossa Senhora! Sei nem se vai dar pra ouvir minha voz. Minha voz! Nossa, eu nunca vi uma cachoeira tão grande assim na minha vida. Caraca! É muito forte. Imagina colocar a cabeça debaixo dela, gente. Vou mostrar pra vocês, gente, como é uma cachoeira grosseira. Olha isso aqui. É lindo, mas assim, tem condições de você colocar a cabeça debaixo da água da cachoeira, né? Porque, sei lá, eu acho que mata uma pessoa. Por que que tá nervosa assim? Porque a gente pegou aquela chuva na estrada, lembra? Ah! Aí a cabeceira desse rio fica lá. Aham. E aí desceu pra cá. Ah, entendi. Então a gente nem choveu, mas a água veio pra cá. Onde eu vou, a natureza quer vir atrás de mim, né? Como que eu não vou agradecer, gente? A mãe natureza. Mãe! Mãe, obrigada, mãe! Obrigada, mãe terra! Mãe natureza, eu amo você! Vai sair uma lágrima, não para. Faca no meu olho. Ai, obrigada, bonita, obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada. Espera aí que vai sair pra vocês. Obrigada. Eu realmente quero muito entrar pra ver esse diamante que tenho escondido. Mas é uma lenda, né, gente? Nem todo mundo que mora aqui acredita fielmente nessa lenda. Mas é uma lenda que existe e eu quero, né, gente? E atrás, né? E se eu achar, é meu. Eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. É gelada, mas não é tão gelada quanto eu pensei, não, gente. Achei de buenas, assim, pra entrar. Então, essa neblina aqui tá pegando muito no meu cabelo. E eu pintei ontem de loiro pra ficar mais loira, né, pra vocês. A cada episódio que eu faço é o mais lourado, assim, sabe? Tá acabando com o meu cabelo essa neblina, né? Ô, mãe, por favor, pode parar com essa neblina aqui? Meu cabelo! Agora eu tô aqui todo ressequeico. Meninas e meninos, muito tupom. Aqui eu tô, gente, no Paralelo 14, que é uma linha imaginária pra Machu Picchu, né? Pensa como se fosse a marginal de Tietê, que dá uma margem pra um lugar que existe. Só que aqui, no caso, é uma linha imaginária mesmo. Tipo, eles acham que é. Não é que é de verdade, né? Quem acha que é? Louco também. Tipo, de onde vai achar que daqui também tem uma linha imaginária? Tipo, é pensar demais, eu acho, né? Cara, eu tô sentindo uma coisa assim, tipo, um arrepio, sabe? É que tá frio, né? Hum, uma coceira, assim, na perna também, né? Eu tô sentindo. Será que tem que encostar naquelas pedras pra sentir? Será que você vai ser teletransportada pra Machu Picchu? Nossa, eu vou tentar. Então tá. Isso é marca de tiro? Ai... Eita! Nossa, já pensou? Ai! Uma formiga! Ai! Tá cheio de formiga aqui! Nossa, me picou! Gente, não funciona energia nenhuma, na verdade. Não passa um arrepio, nada, nada, nada. Ai, que legal! Parece uma oficina. Ah, eu acho que é a estética de oficina. É, eu acho que é de propósito. É, é a proposital, a estética. Ai, que bom, gente! Deu um cobertorzinho. Deve fazer sempre frio aqui, né? É a noite sempre fria. A noite sempre fria? Então, meninas. E meninos também, tô do Palmeiras e uma fominha, né? Ai, agora eu tô aqui no Zuz... Zuz Bistrô. Que é um restaurante... É uma cantina italiana. E... Na verdade, a dona daqui é uma bruxa. Bruxa sumida, que nem eu. Ica. E aí, gente... Tem toda uma pegada bruxa aqui, sabe? Tem os duendes no quintal, né? Espalhado. Tem uma moto aqui do lado, meio vintage. Tem uma coisa meio mecânico, né? Serralheria aqui também, sabe? Achei bem legal aqui, gente. E ela tem os pratos exóticos também, como vários risotos. Ela tava na parte em português. Vou colocar na parte em inglês, né? Aí tem frango afrodisíaco. Tem de figos turcos com gorgonzola. Enfim, tem vários aqui, sabe? Eu tô escolhendo um, né? Um bem exótico pra comer com vocês e vomitar. Olha, gente, bruxaria aqui pra vocês, tá? Que gostam. O tarozem de Osho. É só pegar uma carta? Tem que embaralhar. Gente, eu vou fazer isso, mas agora eu tô falando sério. Se eu pegar coisa que eu não gostar, vai acabar com o meu dia. A gravação acaba aqui também, tá? Eu vou fazer, mas eu já tô falando logo. Ai, você sabe? Você entende? Ai, eu tô com medo. Tu vai pegar? Eu vou. É certeiro. É certeiro? Você vai ler o que você precisa. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chorar aqui, gente. Ai, eu não suporto essas coisas. Falo no sério agora. Espalha assim, sente as cartas e pega ali. Ai, meu Deus. Eu vou chorando, tá? Simplicidade. Mas o que quer dizer simplicidade? Ai, eu não quero viver com simplicidade, não. É possível viver uma vida extraordinária dentro dos limites de uma vida bastante comum. Cortando árvores, rachando lenha, buscando água no poço. É possível estar extremamente à vontade consigo mesmo. Eu não quero. Eu não quero. Eu tô falando sério, gente. Ai, não. Nossa Senhora, eu não posso voltar até a minha vida que eu tinha. Não quero. Limpando o chão, preparando a comida, lavando a roupa, você pode estar perfeitamente à vontade. Não, eu não vou ficar à vontade. Eu tenho quem passa pra mim e eu quero continuar desse jeito. Porque a questão toda é de você atuar com todo o seu ser, desfrutando, realizando-se no que faz. Eu não quero, gente. Eu não vou desfrutar de nada disso, tá? Nossa Senhora. Ai, eu não gostei. Aqui, gente, eles servem suco da polpa. Não é da fruta, não. Ele tava explicando aí. Ele tava explicando que o descarte da fruta com agrotóxico contaminou o ambiente. Eu vim com uma florzinha que encheu de queijo. É, figo com gorgonzola, né, que eu pedi. Nossa, é bem o fundinho só do figo. Não tem muito. É mais a gorgonzola, né? Que a gorgonzola também é bem presente, né? Eu adorei. Quer provar o de filé sumo? Muito bom. Quer provar o de filé sumo? Não, obrigada. Eu sou vegana, só não como carne. Nada suíno. Vocês mal piscaram e eu já estou em outro lugar. Meninas e meninos também, tudo bom? Estou aqui no Cerrado Brasileiro, gente, onde eu vim pra relaxar. Mais precisamente nas cataratas do couro. Tá, gente? A gente vai fazer uma trilhinha. Vocês sabem que eu sou uma muro chileira, ó. Que gosta de fazer trilha, né? Vamos também, gente, tomar um banho de cachoeira, né? Renovar as energias. Já que ontem eu não tomei porque não pude, não pude tomar, gente. Não deixaram porque eu fiz química no meu cabelo no dia dos anos. Não deixaram porque tava agitada, né? A cachoeira, né, gente? Vamos andar, vamos fazer trilha. O nome Catarata dos Couros vem do Rio dos Couros, onde caçadores lavavam peles de animais nos tempos antigos. Ainda bem que isso não existe mais, né, gente? Ainda mais eu que sou vegana. Meninas, vou fazer uma trilha bem good vibes pra vocês. Vocês sabem, ó. Quando eu coloco minha mochila, meu chapeuzinho, é porque eu vou andar. Eu pretendo andar bastante hoje, gente. É melhor a gente esperar a chuva. Eu acho que ela tá vindo pra cá, né? Gente, como vocês sabem, né, que eu sou de atrair chuva, né? De atrair tempestade. Então, a gente vai esperar um pouquinho pra ir. Enquanto isso, eu vou provar um suco de umbu. Eu já vi a cara, eu não gostei, gente. Sabe quando... Tipo, um... Umbu. Eu acho que eu não vou... Eu acho que eu não vou gostar. É gostoso. Eu achei que ia ter um gosto muito forte. Mas não é um gosto forte. Nem muito doce. Dá uma limpa. Limpa, 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 limpa. Vai, limpa. Tira todo o inseto coletivo. Nossa, não dá. Mas é que aqui passa rápido também, né? Não fica assim. Daqui a pouco vai passar já e vai voltar como se nada tivesse acontecido. Depois de uma hora e meia, né? Esperando. Agora sim, gente. Vamos começar a trilha. Olha só como o tempo até mudou aqui. Eu, particularmente, gostei mais porque tava bem quente, gente. Tava muito quente. Agora tá um pouquinho... Assim, não é frio. Tá fresco. Mas sabe como é cis, né, gente? A gente acaba toda hora colocando no casaquinho mesmo. É da gente mesmo isso. É natural. Agora vamos começar, gente, essa trilha. Então, meninas e meninos também tutupão, o nome dessa árvore aqui é pau-doce porque a casquinha dela tem um sabor docinho. Ó, não é que é docinha, mas não tem gosto ruim, sabe? Tipo, quando você, né, já comeu outros paus assim, hum, não gostei. Não, é gostosinho até, gente. Nossa, eu dei uma mordidão agora. Meu dedo ficou todo sujo. Eu fui comer pau-doce agora, né, que é uma árvore aqui. E aí, olha só, gente, a mordidona que eu dei. Bom que vai ficar registrado, né, gente? Minha mordidona pau-doce. A primeira não foi tanto assim, ó. Foi só um pouquinho, uma coisa, né, mais vampira. Mas essa daqui, ó, foi de fome, né? Gente, eu já fiquei sabendo que aqui pode ser que tem cobra, né, procurando comida, alimentação. Então, pra gente ficar atentos aqui, tá? Então, vamos se atentar, gente. Meninas, olha que coisa mais linda essa planta. É uma planta ou uma flor? Flor, né? É um arbusto. Um arbusto, na verdade, gente, olha. Buquê de noiva o nome. É a coisa mais linda que tem. Galera! Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Não pode ficar pegando planta aqui não, hein? É crime ambiental, vocês estão ouvindo. Ó, pegar um buquê de noiva desse é cinco mil reais, tá? Então vocês, ó, que vocês que gostam de ficar pegando coisa, é crime. Você é um criminoso de querer pegar uma planta tão linda dessas, tá bom? Pra fazer foto, pra ficar fazendo pedido em casamento. Então vocês, vamos colocar a mãozinha na consciência e não ficar pegando planta aqui não, tá? Porém, gente, quem tem cinco mil reais, acho que super vale a pena pegar pra casar, sabe? Pra fazer a mulher feliz, a esposa super feliz, né? Esse aqui tá fininho aqui, vale cinco mil? Vale. Tá muito fininho, gente. Dá muito pra pegar. Dá pra arrancar, não dá? Dá super. A DiaTV paga, gente. Eu, hein? Não quer fazer TV? TV é caro fazer TV, não é barato, não. Tá? Eles que paguem. Que coisa, agora eu venho pro lugar, não posso ser pedido em casamento por conta de um buquê que tem aqui, que é quinze mil. A DiaTV que pague. Eu, hein? Na próxima temporada, eu vou querer um tênis apropriado pra isso, tá? Não dá pra ficar vindo de vans, não, gente. Escorrega, ó. Pensa, além do chapéu e da mochila, também o tênis, né? Eu que tenho que pensar em tudo, porque eu ervi de bota, tá? Muita gratidão por estar aqui, gente, ver essa natureza. Tudo muito lindo, muito rico, sabe? Só tem no Brasil. Gente, eu amei. Nada melhor do que se reconectar com a natureza, sabe? Gente, pra mim foi, assim, uma experiência incrível fazer essa trilha. Manda a Gabi vir pra cá, então. Ela não é ela que gosta dessas coisas? De natureza. Não vejo a menina fazer uma trilha dessa sequer. Aí vai e me põe pra fazer uma coisada. Vocês sabem, gente, que eu não gosto. Tô respirando bem como nunca, gente. Olha, eu tô, assim, extasiada, sabe? De tão feliz que eu tô. Gente, andar em pedra. Põe a mão na consciência. Quanto você que vai andar em pedra pra chegar até num ponto da cachoeira. Gente, o mínimo era poder levar a cachoeira pra casa, né? Pra mim, ter esse contato com a natureza é a coisa mais bonita que existe na vida, na face da terra, sabe? Ainda tem a volta. Eu já fiz tudo isso pra voltar ainda. Vamos, né? Senão que eu não vou ficar aqui pra sempre. A mãe terra, a mãe d'água, a mãe natureza, todas as mães consumiram toda a minha energia. A mãe pedra. A mãe pedra também, a mãe rocha, né? Que é o coletivo de pedra. Todas elas consumiram todas as minhas energias. E cá estou eu chegando, graças a Deus, no estacionamento viva. Não é isso que importa. Depois eu vou passar pra Dia TV quanto custa um tênis desse. Porque desgastou demais, olha só. Nossa, perdeu o sapato. Perdi o sapato, eles vão me devolver, é óbvio. E é isso, gente. Agora, né? Estou a caminho do carro para ir comer. Chegou a hora do almoço, né? Vamos almoçar. Vamos, vamos com tudo. E tuto pom. Estamos no restaurante da Dona Eleuza. E é bem conhecido aqui por ter comida caipira, né? Então é a primeira vez que vou provar hoje comida caipira aqui. Bom, gente, vamos comer a culinária daqui mesmo, né? Que é o frango caipira, purê de abóbora, arroz, feijão, farofa também. E mandioca. Gente, frango, né? Estou super triste de comer, porque vocês sabem do meu lado vegano, né? Gente, eu colo mais por vocês mesmo. Porque eu não sou fã de comer animal, vocês sabem. Ainda mais, né? Depois desse contato com a natureza pode até fazer mal, né? Nossa, muito bem temperado. Nossa, que delícia. Acho que é o purê. Eu amo abóbora, gente. Nossa, que frango gostoso. Ele é até vermelhinho por dentro. Super aprovado. Tem alguém aí? Tem alguém aí, gente? Tem, acho que tem. Tem alguém aí? Olha, gente, se tem alguém aqui, eu não sei. Vamos dar um rolezinho pela cidade pra conhecer aqui, gente. Que dizem, ó, que ferro de gente. Mas olha, foi só eu sair que o tempo já virou. Eu estou com uma coisa energética, né? Uma coisa de energia. Não sei o que está acontecendo, gente. Vamos descobrir comigo, né? Gente, vocês não sabem o que me aconteceu. O meu carro, gente, furou o pneu. E aí vieram me falar de um lugar que conserta carro. Mas eu chego aqui, conserta disco voador. Então eu não estou entendendo o que está acontecendo. Então, gente, agora, antes da gente curtir a noitada. Vamos saber, gente, por que que conserta disco voador? Manutenção de nave? E eu estou fazendo na minha cabeça, no caso, né? Por quê? Disco voador. Eu acho que eu tenho um disco voador na minha cabeça. E aí tem uns parafusos, sabe? Som. Sim. E aí eu venho aqui. Ai, você vem aqui. Ai, você vem aqui. A nave dela. Mas o que que tem? Dentro de cigarro? É que é uma mini tabacaria. Ah, sim. Vem de tabaco. Tabaco, cerveja. Já viram ET? Eu não. Além da cidade ter um cunho místico, assim, né? Sim. Tem a parte também que nós estamos com o Paralelo 14. Próximo ao Paralelo 14. Sim, sim. Então, diz a lenda que o Paralelo 14 é uma rota de nave espacial. Uma rota de nave espacial. Essa fatia da laranja do Paralelo 14 é uma estrada de naves no espaço. Então, eu fui lá, né? Pra ver. Certo. Pra ver, sabe? Se eu senti alguma energia, alguma coisa do tipo, gente. Por isso que eles aterrissam aqui. Mas eu não senti nada, amiga. Não senti nada. Mas calma, você tem que ter a vibração positiva. Falar, vou ver, vou ver. Você já começou pelo concertante escoador. Sim, verdade. Então, aí daqui pra frente é só alegria. Vocês acreditam mesmo? Sim, com certeza. Ou não? Com certeza. Ah, eu acredito em mim, assim, sabe? Tipo... O quê? Acredita em mim? Tipo assim, eu sou, tipo, metezinha, né? Que eu tô consertando o meu disco. Ai, sim. Eu como não vi nada. Caí aqui de paraquedas. Caí aqui de paraquedas. Eu como não vi nada. Eu vejo todo mundo acreditar, eu fico na dúvida, né? Mas você vai ver. Eu já andei muito no Brasil, pela Europa. Mas em Marte, não. Então, agora você vai ver. Ai, obrigada, gente. E aqui não conserta carro também? Não, carro não. Somente nave espacial. Ah, somente? Ah, então não vou querer não, viu? Não. Fica à vontade. Nave eu não tenho. Jatinho eu tenho. Mas nave espacial. Quem sabe, no futuro próximo, você consegue uma nave espacial. É. Eu acho que você vai conseguir. Ai, obrigada. Você tem cara que vai conseguir arrumar o seu disco. Ai, obrigada então, gente. Gente, eu não sei por que eu estou fechando o tempo. Olha isso. Não sei se vai estar focando. Nossa, está chovendo demais. Em todo lugar que eu vou, eu fecho o tempo. É uma coisa de energia, né? Deve ser. Caramba, toda hora isso acontece. Eu não posso sair, porque meu cabelo já não está dos melhores. Já não está muito legal. E aí, tipo, com chuva... Tipo, mãe, terra! Mãe, água! Todas as mães, por favor, dá um tempo, né? Tipo, obrigada. É legal, mas tá bom já assim pra mim. Entendeu? De chuva. Eu também tenho que fazer meu trabalho, cumprir o meu papel, sabe? Na hora que eu ia sair do carro, eu botei, jurando pra vocês, eu botei o pé fora. Começou esse pé d'água. Caramba, gente. Fechei o tempo, hein? Aqui, a chuva é pesada, na verdade. Na verdade, não pesada, né? Que eu vim. Mas ela é grossa. A gota é muito grossa, grosseira. Oi, tudo bom? Como você está? Me indicaram vir aqui. Prazer. Obrigada. Prazer. Ai, tem umas roupinhas aqui. E tem um presentinho também. Mentira! Nossa! Obrigada! Ai, que lindo! Nossa! Ai, adorei. Um kimono. Maurício, conta aqui pra gente. Como é que você veio parar aqui? Eu vim parar em Alto Paraíso de Goiás, através de uma amiga. Eu vim fazer um trabalho de mapeamento de sustentabilidade. No começo da pandemia, me apaixonei e não consegui ir embora. E hoje faz três anos que eu estou aqui. Tu era de onde? Esse lugar mudou a minha vida. Eu era de São Paulo, Jundiaíno. Gente! Interior de São Paulo. Ex-bancário. Meu Deus do céu. E hoje estou aqui na Chapada. E hoje eu posso dizer que a natureza é o meu trabalho. Não, eu também. Eu que sou vegana, né? Tipo, a natureza pra mim é a coisa mais importante assim, sabe? Tanto que a mãe d'água que mandou essa chuva. Cara, foi eu pisar na rua. Nossa, chuva vem. Tá o tempo inteiro assim, desde que eu cheguei aqui. Pessoal, estou aqui no bar Área 51. Que tem essa temática de ET, disco voador, essas coisas, sabem? O Maurício, lá da lojinha que me indicou. Eles vendem uma cachaça típica da região, que só tem aqui. Eu que não sou boba de perder, né? Não é tão forte, hein? Bom, meninas e meninos também, tudo bom? Agora eu vou jantar num lugar super vibe chique. O Ovo Guaral é o nome, gente. E aqui serve comida lá da região do Cerrado, sabe? É bem típico. Então, vem comigo. Eu vou fazer carne seca pura aqui. Nossa, muito bom! Esse aqui é o quê? O kibe? É o kibe. Nossa! E é tudo muito cremoso. A gente entrou, gente. Porque o restaurante vaziou, né? E a chuva apertou um pouquinho ali também. Então, a gente entrou. Gente, meu lado brilhante, vocês sabem que eu vou lá muito mais alto, né? Mas essa carne aqui, que é uma das mais pedidas, tem colágeno. Isso, tipo, faz muito a pele. Então, acabei pedindo. Qual que é o nome da carne mesmo? Tom Medofo de Flamengo. Sim. Com molho demi-glace, que é um molho rico em colágeno. Ele é feito de redução de onços com legumes. Sim. Tá? E essa daqui é um musselinho de batata barulha. Musselinho é tipo um purê, só que ele é bem mais lisinho. Bem mais molinho. Um dos mais pedidos. Já vai ser com colágeno também. Ó, vou cortar aqui pra vocês verem, gente. Se liga no meu corte. Achei macia, nossa. E aí, gente, não pode demorar muito pra comer esse molho que ela me disse. Porque vira uma gelatininha. Conta do colágeno, né, gente, também. Meu Deus, será muito bom. É purê de quê? De milho? Acho que é de milho, né? Nossa, gente, achei muito bom isso aqui. Esse negócio de verdade realmente, tipo, fala para, não come. Só come pelas meninas. Chegando já no hotel, gente. Enfim. Eu comi a melhor carne da minha vida. A sorte de vocês é que eu sou super vegana. e não gosto de carne. Mas, nossa, eu comi a melhor carne da minha vida, gente. Eu tô muito com... Fala baixo. Fala baixo já, tá? Enfim, é isso. Vou dormir agora porque ainda tem mais. E agora estamos indo conhecer o Vale da Lua, onde eu vou tirar uma foto bem capa de revista, assim, editorial, sabe, gente? Porque lá tem uma montanha, assim, uma pedra rochosa, que várias pessoas vão para lá para tirar foto. E é óbvio que eu também tô indo, né, gente? Então vem comigo. Vamos conhecer tudo isso e mais um pouco. Pumantes, cuidado com as pontas, tá? Sejam conscientes aqui, hein, gente. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um habitat natural. Dois animais, inclusive, tá? A gente não sabia o que pegava tanto sol. Achei que fosse uma coisa mais... Selva. Tampado assim. Entendeu que as árvores fossem tampar. Eu não quero nem passar ali. Ai, eu odiei ter encontrado essa cobra. E tá todo mundo gostando, né? Do... Do apicoaprisas. E tem outra aqui, você ouve? Uhum, ouve. E maior ainda. Uhum. Ai, gente. É a primeira vez também que eu vejo. Eu odiei, não quero nem passar ali. Um espetáculo. Um espetáculo lá comendo bicho? Pra pegar minha canela, é só isso aqui. Ai, eu ando. Ai, não quero ver. Eu não gosto de dar cobra em si, né? Eu não gosto, assim, desse tipo de cobra, não. Qual tipo de cobra você gosta? Para. Ai, odiei. O problema é que o caminho que ele tá dando agora é lá em cima. É aí em cima o caminho? Vem, porque é um mirante, pra vocês verem o visual. Só vim pra tirar uma foto, gente. O Novo Unim, pelo motivo certo, né? Que eu vim pra tirar foto, capa de revista. Meninas, cheguei, gente. Olha que lugar mais lindo. Olha isso aqui, gente. Nossa, parece que eu tô pisando na lua real. Nossa, achei lindo demais. Nossa senhora, olha só. Gente, olha isso. Nossa, eu tô muito passada. Como que a pele não se forma desse jeito, gente? As crateras que deixam o vale parecendo a lua se formaram pelo atrito da areia, que vem com a água dos rios, com rochas, por milhões de anos. Em alguns trechos, dá até pra entrar em alguns buracos e tomar um banho de hidro exclusivo. Caraca, minha maquiagem já tá escorrendo, já. Vou tirar minha foto logo. Socorro! Alguém me ajuda a sair daqui! Cadê o gás? Chega! Poxa, você sumiu! Tô embalada aqui, socorro! Tem bicho! Nossa, gente. É que assim, dá trabalho. Tá quente, é um sol muito forte em você. Passa protetor solar. Mas assim, eu tenho certeza que vale a pena. Capa de álbum, tá? Será que a foto ficou boa? Eu tô nem brincando, hein? A gente termina aqui. Não tô brincando, não. Bom que essa foto tenha ficado incrível. Porque olhando, parecia que você... Nossa! Nossa, mas menina invejosa, né? Que ficou olhando, tu viu? Vão, querido, vão. Ninguém nunca tirou foto ali. Agora vão querer. Desculpa o que eu tô te falando. Depois joga no Google, gente. Foto ali pra vocês verem se não vai ter. Se não vai ter você. E a foto eu lembro que tá boa. Chegamos agora aqui na piscina natural, né? Do Vale da Lua. É um pouquinho cheio, né, gente? E tipo, não tem como. Porque aqui é o cartão do palestal, né? Da Chapada. Então tipo, sempre vai tá cheio mesmo. O pessoal já... Caraca, eu morri! Começaram a gritar, né? Ai, gente. Deixa eu gravar meu programa. Aí tipo, foi isso, né? Enfim. Depois... Depois é depois, né? Mas agora eu vou tomar um banho também, né, gente? Eu também sou filha de Deus. Também quero me refrescar um pouco, né? Enfim, é isso, gente. Chegamos aqui. Olha, essa trilha foi perfeita. Tirando a parte da cobra, que eu fiquei com medo, né? Mas depois, tipo, foi bem de boa, gente. E tipo, só pelas fotos que eu tô esperando, né? Que esteja bom. Que eu ainda não vi. Mas o pessoal vai colocar aí pra vocês, né? Foi todo um photoshoot pensado, né? Programado mesmo pra mim. E é isso. É capa de álbum, hein? Tá? Essas fotos são capa de álbum. Tenho certeza. Né? Vamos ver. Vou mergulhar agora. Vou curtir um pouquinho. Que cês? Ai, que gelada. Ai, caralho. Ai, desde eu até vou ter vontade de entrar. Nossa, gente, tá muito gelada. Eu vou aos pouquinhos, sabe? Não. Tá muito gelada, gente. Caramba. Acho que não vai entrar, não. Porque o porco tá muito quente, né? Para, não faz isso. Não tem como. Caraca, é muito gelada. Pessoarial, né? Eu acho que ou entra de uma vez ou não entra, né? É. A gente vai engolhar. Acho que eu vou de uma vez, senão o Rafa vai me bater. É. Caraca, é fundo. Mas acostuma, assim, sabe? Enfim, gente. Eu encerro por aqui. Vou dar mais uma voltinha. Então, pessoal, eu vou encerrar o programa por aqui. Mas antes, eu vou dar as minhas considerações finais. Embora tenha tido aqueles probleminhas, né? De chuva que eu atraio a tempestade. Embora tenha tido aquele probleminha. Que nem vem um problema, né, gente? Que é só uma trilha. Eu sabia o que eu tava fazendo, porém não sabia tanto assim. E aí, tipo, agora eu tô com uma dor no joelho. Mas nada que a DIA TV não vá pagar, né? Meu auxílio-saúde. Que eles têm essa obrigação para com a minha pessoa deselar pelo meu bem. Ainda assim, gente, eu gostei muito. Embora cá entre nós essa coisa de alienígena, extraterrestre, é muito mais acentuada para vender aqui como ponto turístico, tá? Ter, tem. Mas eu não acho que é só isso. Muito pelo contrário, né? Eu mostrei para vocês que é muito mais, entendeu? É muito mais cerrado, né? É muito mais água, natureza, paisagem, seu estilo de vida. Aqui essas pessoas são super alegres, super felizes, sabe? Então eu acho que é muito mais além do que algo místico. Tem, mas acentuam muito mais para vender o turismo aqui, né? Enfim, gente, esse é o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu amei. Curte, compartilha e se inscreva no canal quem não for inscrito. Um beijo. A gente se vê no próximo destino. Tchau! No próximo episódio, eu vou mostrar o jeitinho mineiro que só tem no Brasil. Nossa, isso aqui é muito bom. Não é só mais um pedacinho, tô de dieta ainda. Fui até Belo Horizonte para descobrir por que as pessoas gostam tanto desse lugar.